O Brasil é um dos países em que a patologização da vida tem sido mais intensa e extensa, despontando em todas as estatísticas como um dos maiores consumidores de substâncias psicoativas legais. Também é um dos países em que a crítica à medicalização tem se fortalecido nos últimos anos, em diferentes campos do conhecimento. Discutir os efeitos dessa medicalização da vida contemporânea foi um dos objetivos do Fórum Construindo Vidas Despatologizadas, realizados na Unicamp entre 14 e 17 de outubro. Este fórum foi uma realização do Fórum Pensamento Estratégico Penses, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O Fórum Pensas Unicamp Construindo Vidas Despatologizadas tem o objetivo de socializar, despertar na sociedade civil brasileira e mesmo nos acadêmicos a necessidade de enfrentarmos essa epidemia de diagnósticos que vem assolando a vida de crianças e adolescentes, crianças e adolescentes normais ou até crianças e adolescentes que estão sofrendo, que têm um sofrimento psíquico, crianças e adolescentes que podem ter problemas reais, mas que vêm sendo rotulados nessa epidemia de diagnósticos de transtornos mentais que vem sendo feita. A nossa vida está altamente medicalizada, hoje as pessoas não são mais tristes, são deprimidas, não se pode chorar demais, não se pode chorar pouco, não pode rir muito, não pode rir pouco, tem que estar numa média e uma média que a gente nunca sabe exatamente qual é e se você não estiver nesta média artificial, todos corremos um risco muito grande de recebermos um rótulo, uma etiqueta de um transtorno. É isso que é o processo de medicalização da vida e é isso que este fórum está discutindo. Ele está discutindo como acontecem esses processos de patologização da vida, mas também discutindo possibilidades de construir outros modos de levar a vida não patologizada e outros modos de atuação dos profissionais da saúde, da educação, da assistência social, no sentido de não patologizarem a vida das pessoas. A educação é a área do conhecimento que mais tem sofrido essas questões da medicalização. As questões ligadas a comportamento e aprendizagem são constantemente levadas a diagnóstico e, consequentemente, são medicadas. E a área da educação ainda permanece um pouco arredia dessas discussões. Então, nós que fazemos parte do medicalização, que fazemos parte do despatologiza, somos um grupo que estudamos, defendemos a vida humana em detrimento dos inúmeros diagnósticos e uso de medicamento para doenças que muitas vezes não são comprovadas, nós nos reunimos sistematicamente para fazer essas discussões e chamando as pessoas da área de educação, que é a área que mais sofre essas consequências, mas também é a área que retroalimenta constantemente essa questão da patologização. Então, esse nosso encontro é exatamente nesse sentido. É multidisciplinar, nós temos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, pessoal da educação física, todos nós precisamos nos unir, porque essa questão de dar às crianças medicamentos para a questão de comportamento e de aprendizagem está tomando um vulto tal que estão acabando com a normalidade das nossas crianças. Então, é preciso nos unirmos coletivamente para encontrarmos soluções para esses excessos de diagnóstico e de remédios fortes, mediofinidato, para crianças em idade escolar e para jovens também. Eu pertenço ao Fórum Infâncias, que é um movimento contra a patologização e a medicalização de crianças e adolescentes. Eu fui convidada aqui por a Unicamp e por o movimento despatologista para falar acerca dos diagnósticos e a violência sobre as crianças. Nós achamos que tem muitos diagnósticos que são feitos em base à conducta das crianças e, então, eles perdem de vista o que realmente acontece, está acontecendo com essa criança, se ela tem problemas, se ela sofre de violência, se ela tem outros problemas na escola ou se a escola tem problemas para ensinar a essas crianças. E tudo fica ocultado, tudo sume detrás dos diagnósticos como TDAH, TOGI e outros tantos que estão entrando na vida das crianças, os diagnósticos e medicamentos para eles se transformarem em pessoas normales. E o que é a normalidade? É o que nós esperamos deles e, no fundo, nós esperamos deles que não sejam crianças, que não contestem, que não se movam, que não sejam inquietos, que não sejam imperativos. Então, nós necessitamos transformar isso, transformar a vida das crianças em crianças, sim? E é isso que está acontecendo hoje aqui. O Fórum fomentou o debate sobre o tema a partir de diferentes perspectivas. Nos quatro dias de evento, foram discutidos também como a genética tem sido cada vez mais usada como ferramenta para justificar a medicalização, a importância de abordagens alternativas para o tratamento de dependentes químicos e a possibilidade de humanização na relação entre médico e paciente, entre outros temas. Falamos hoje, então, sobre crianças, adolescentes, pessoas que tratam da sua vida como se fossem doentes ou são tratadas como tal. Eu falo de crianças e adolescentes vítimas de violências, muitas violências, especialmente originadas na sua casa, na sua família, a violência familiar, que faz dessas crianças e adolescentes reféns de muitas agressões, tanto físicas como psíquicas, sexuais, a negligência. E hoje falamos de uma a mais, que eu chamo de violência química. A violência imposta pela medicalização de uma infância, de uma adolescência que não tem lugar. São pais, são famílias que se constroem em cima de valores onde a atividade de uma criança, onde o crescer e a beleza desse desenvolvimento já não é mais visto. E, ao contrário, se tenta fazer que tudo fique homogêneo, que tudo fique da mesma forma. E essas crianças, então, violentadas de muitas formas, que têm os seus sintomas de sofrimento, ou seja, os sintomas da angústia, da ansiedade, os sintomas de distúrbios do comportamento, porque ela tenta nos contar que algo está errado com ela, ao invés de ser ouvida, ela é anestesiada. É dado a ela a medicação que vai impedir que sua mente e que seu corpo reaja, que seu corpo e sua mente possam pedir socorro. Eu chamo de violência química e nós precisamos prestar atenção a isso. Todos os médicos, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de educação precisam saber que quando uma criança que nasce sadia, que nasce saudável para a vida, ela apresenta alguma alteração do seu comportamento, alguma alteração da sua saúde psíquica, algo está acontecendo com ela. Não vão ser os medicamentos que vão trazer a cura, mas sim uma escuta, uma investigação e tirá-la desse sofrimento. A iniciativa de criar um coloquio sobre construir sociedades despatologizadas que promueve o reitorado El Pánces e Maria Cida Moises, é um gesto de coragem e valentia frente a a codificação que implica a hipermedicalização no mundo atual. Em este mundo de hoje há expertos para todos, para a saúde, para a doença, para a doença, para o que está bem, para o que está mal. O progresso, sem dúvida, é um benefício para a sobrevida. Hemos duplicado a expectativa de vida ao nascer, mas também crea novos enigmas, no problemas de não confundir a medicina como que o homem é imortal, de que o homem nunca vai morrer, de que os momentos do início e do final da vida devem ser temas cidadãos, de debate, não só de os médicos, mas da sociedade. Que o consentimento informado de quem toma decisões sobre o que pode e deve fazer com sua vida, com seu destino, com seu corpo, não é do saber médico exclusivamente, mas de uma formulação de um projeto humano integral. Sim, vou dizer que, em lo que me toca, a participação vai estar centrada em analisar a desumanização da medicina no momento atual, a necessidade de pensar nisso, de analisá-lo, e ver como esta sociedade de mercado, esta sociedade que impõe uma série de valores sobre a base da propaganda e do marketing, influye dramáticamente na concepção da vida, das enfermidades e da morte. Acho que o mais importante deste evento é colocar em consideração da opinião pública o que é a medicalização necessária, a toma necessária de medicamentos, sobretudo dos filhos, e acho que isso deveria ser um evento para compartilhar com todo o resto do Cono Sur. Espero que podamos, e essa é a minha intenção, ver se posso levar algo disso a Montevideo, minha cidade natal. A temática que eu estou envolvido nos últimos anos ocorre a partir da minha experiência de trabalho de mais de quatro anos no consultório na rua do Grupo Hospitalar Conceição, na cidade de Porto Alegre. É um serviço do Sistema Único de Saúde que é destinado a produzir o cuidado junto à população em situação de rua. Nesse sentido, ele é extremamente desafiador, e pensar sobre ele, produzir pesquisas, enfim, na instância da universidade, é um desafio bastante atual, porque nós estamos falando de uma população que coloca em questão vários modos de organização que nós temos, enfim, na nossa sociedade de uma maneira geral. Dizendo de outra maneira, nós estamos falando de um modo de existir que se relaciona com a comida de uma outra maneira, com o tempo, com a higiene, com o que a gente chama de autocuidado, de um jeito muito distinto, com a relação entre o público e o privado, de um jeito bastante distinto. E, quando a gente vai ofertar, enfim, dentro, no âmbito das políticas públicas, um conjunto de ações de cuidado das populações, nós precisamos entrar em diálogo e negociar o que precisa acontecer nessas instâncias, e isso é um desafio em ato muito especial e que coloca em xeque todos os serviços de saúde. Então, essa experiência de quatro anos, hoje, eu trago para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no sentido de desenvolver pesquisas e projetos de extensão para lidar com essa população, que, diga-se de passagem, não é um evento novo. Nós temos já, a partir da... Na própria Grécia Antiga, quatro séculos antes de Cristo, já a presença dos cínicos, e é nesse sentido que eu tenho trabalhado com a ideia de devir cínico, enquanto uma chamada escola de filosofia, que pregava, a partir do seu modo de viver, a não necessidade de a gente investir tanto tempo, tanta energia humana, na construção de superestruturas, mas trabalhar mais e ter uma existência mais ligada à própria natureza, ou seja, uma conexão entre desejo e natureza, na ideia de dormir quando está com sono, beber água quando está com sede, comer quando estiver com fome, dormir onde tiver uma sombra agradável, e não porque esse é o local exato onde temos que dormir, isso já estava presente lá, e, de alguma maneira, vai devindo, vai derivando em outros processos existenciais, durante o desenrolar da história, e, de alguma maneira, também está presente aí na questão da população, na situação de rua hoje, e é um elemento que a gente precisa considerar no momento que nós estamos fazendo a produção do cuidado, enfim, pensando a clínica da rua junto a essa população.